Cada um tem seu corpo, cada um tem a sua beleza, e a gente tem que ser mais. É Brasil, eu sou mãe, fui cobrada pra ter o corpo perfeito, mas eu também tenho estria. Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho. Isso faz parte da minha história, eu vou cargar isso sempre comigo. Uma africana com a virilha preta, escura, e o bumbum também. Olha minha mana, eu me amo como eu sou, tem o celulite, tem um monte de estria, um monte de estria, marcas na costa de dança. Brasil, o meu é pra quando olham no meu rosto e falam que rosto lindo, que sorriso lindo. Mas podia emagrecer, né? Podia dar uma emagrecidinha, né? É aqueles que tem mania de vir pegar no meu peito sem autorização, achando que é brincadeira, mas não é não. Tô de roupinha de malhar, tem o quadril lá, que tem gordura aqui, celulite, que eu comi 5 litros de água pra tirar e pelo que eu gastei 1 milhão de laser pra sair. Me sinto uma grande e gostosa com a minha celulite, da minha barriguinha, dos meus peitões, igual você, uma grande e gostosa, a minha inspiração. Eu detesto ficar de biquíni, porque eu odeio o meu umbigo, porque o meu filho se estourou e tem um buraco enorme, sempre uma fraqueza pra mim. Eu tô sempre de maior, mas agora eu tenho começado a colocar, porque isso refere aos meus filhos, esse buraco que tá em mim, são meus filhos, é minha história. A gente não tem que ter vergonha de mostrar o nosso corpo e ser a gente. Ê, budinha! Ó, eu tenho um pé completamente fora do padrão. Isso aí, os nossos palcos, mesmo quando é feito, eles foram em nossas casas e eles começaram até aqui. Então eu sinto orgulho do meu e sinto orgulho do seu também. Você é linda, você é perfeita. O que eu falei pra você hoje? Não se apaga por nada. E quem falar qualquer coisa, você olha. Fiquei com muita vergonha de me vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas tô aprendendo junto com eles e o que tão fazendo, tô me sentindo representado juntamente com você. Que momento, hein? Eu gostei. Algumas camadas. Gente, eu não expliquei. A Vanessa organizou esse desfile porque a Yasmin tava tristinha, porque reverberou a história do corpo dela e tal. Então ela ficou o dia inteiro de preto na piscina, no quiz em tráfico, naquela. Aí a Vanessa falou assim, galera, vamos fazer um desfile? Vamos todo mundo ir lá falar pra cá, desculpa. Vamos lá falar com a Yasmin nas suas inseguranças, pra ver se ela se anima. E aí foi isso. Foi esse momento bem especial que rolou hoje. Sua opinião, Tamiris? Ih, é polêmica a minha opinião. É isso que a gente gosta. Então, eu achei... Eu, enquanto espectadora, eu fiquei numa crise de existência ali, vendo. Porque eu pensei, caraca, o corpo da Yasmin é o corpo que eu achava que era a solução dos meus problemas, assim. Eu achava que ser uma mulher branca, padrão. Padrão. Loira? Eu tava resolvida com a minha vida. E agora as loiras estão sofrendo, caramba. E por padrões. E aí, assim, é óbvio que toda a sociedade tem seus... né? Todo mundo se cobra, todo mundo... Ninguém... E é isso. Eu pensei que não existe linha de chegada, né, galera? Não existe. A gente tá achando que... Olha, quando eu emagrecer 50 quilos, eu vou estar no corpo que eu vou estar à vontade. Aí tá o Bim falando, eu emagreci 50 quilos e não consigo pular na piscina. Aí a Yasmin falando, olha, eu não consigo ficar de biquíni. E Yasmin Brunet, se você não pode ficar de biquíni, o que eu vou fazer na minha vida? Sabe? Tipo, a gente... Não tem. Olha. Abou. Até que eu sou. Pode ser, galera. Só fico preocupada com uma coisa, assim. Quando a gente bota um corpo padrão, a gente tem que achar erros pra... Pois é. Sabe? Tipo, olha, mas o meu peito é caído. Mas isso é uma coisa ruim pra eu poder comparar o padrão. Aí vai virando também uma bola de neve, assim, várias camadas. Acho que tem que ter só um cuidadinho. Pois é, eu vi a Vanessa procurando em si. Tipo, ó, meu peito é pequeno. É. Minha barriga é mole, então você fica bem. Eu fiquei um ano. Então assim, é um problema ter o peito pequeno e a barriga mole? É. Tem algumas camadas, assim. Uma coisa com a outra, né? É. Foi muito legal a ideia, de verdade. Eu acho que ela se sentiu abraçada. Acho que foi uma reunião, assim, afetiva mesmo. Mas aqui fora, eu acho bom a gente pensar nisso, né? Olhar esse lugar como um exemplo mesmo. De que a gente não tem que se cobrar e nem se diminuir pra agradar o outro, sabe? Sei lá, meu cabelo é 4C. Olha aqui, é o 4C, hein? É. Tipo... Sabe? Mas eu achei bonito. Mas foi a ideia ótima. Acho que o ponto de partida foi a Yasmin, mas, por exemplo, a fala do Binho, eu falo... Claro. Olha que legal. Claro. Pra ele falar isso, tipo, cara, eu não tava conseguindo ir na piscina. Sim. E agora eu consigo. Eu achei isso um lugar leve, porque a casa vive também com muita discussão. Sim. E treta, e treta, eu falei... Ih, rolou um... Mas isso que ele falou é o que eu acho, é isso. É. Era pra ser isso. É porque esse momento do Binho, ele fala pro Lucas Capoeira, que é um cara igual a ele, né? Sim. Um cara gordo. Sim, sim. Ele fica, cara, você me inspira muito, porque você fica sem camisa. Faz sem camisa, faz sem camisa. Sim, sim. E eu fico pensando, tem que fazer isso também, porque o Lucas faz. Agora, tipo assim, o Binho, que é um cara gordo, falando pra Yasmin, ele acabou de falar e botou a cabeça correndo, porque ele tipo assim, quem sou eu pra falar que é Yasmin? São muitos gatilhos pra muita gente também, eu acho. A pessoa que tá mais fora do padrão do que ela, pensa, poxa vida, então eu tenho que fazer o quê, né? É verdade.